Música Vamos embora, querendo ser jurado, vem minha terra Vem pra final dos gays, agora é hora, agora é o momento, vamo nessa que é boa ameaça Alô, vai, alô, perdão, alô, perdão, alô, perdão, setenta e um Ah, tá certo, modelo de tradição Vem embora o Nério, vem embora o Lucas, vem embora o Lucas, vem embora o João Paulo Vamos embora, passando pra lá com Deus e Nossa Senhora Terceira festa, gambeiro, desse que vos fala Uma baita festa feita pra você Vamos embora, a revência do Badal, vem no meio, conduzimos, mas não é boa É boa a primeira do Nério Vamos embora, vamos embora Grita o silêncio da noite, corcoveia, eu mostro ovões Línguas de fogo lambendo, aramados em moerões No céu o patrão trofeiro, vai entremexendo os tições E o macegão se ajoelhando, como a pedir mil perdões E o gado todo mais louco do que a fúria deste vento Redemunha no relento, a procura de capões Relâmpagos que se cruzam, retratam por entre as plagas Os entrechoques e anagas, das velhas revoluções Vai embora, eles podem pontuar É bom, é bom, pode chegar a 12 Teatros de assombrações Cenário do mundo alheio Boitatas e caiporas Trovilhas do pastoreio Meu baio pateando o raio O temporal gineteio Nesse entreveiro, matreiro De paizcamento e raio Me agarro as clinas do baio Que já nem liga pro freio E uma faísca teimosa Riscou-me a tala do mango Só por ciúmes de fandango Partiu-me a gaita no meio Os coriscos vão marcando o longo prédio do tempo Nuvens pançudas de chuva Se a minha eu não vira o momento A mata inteira A mão com um passo Pacholento Com fogo se apaga fogo Sempre a cabeça do vento Por isso um galho extraviado Veio tapear meu chapéu Atiçando fogaréu Nos bretes do pensamento Me apeguei a Santa Bárbara Pra domar o temporal Que sem maneia e buçal Ficou manso ao meu contendo Se escutou a vameira Essas fandangueira Me levanta a poeira Lá no meu vincão Tanto decordiona Aita relungona Vai dando alegria Pro meu coração Se escutou a vameira Essas fandangueira Me levanta a poeira Lá no meu vincão Tanto decordiona Aita relungona Vai dando alegria Pro meu coração A magia que vem do teclado Me tira dali De sofá Dangueador Porcoveando Escuto um floreio Campando rodeio Na instância do amor